Eu costumo dizer que a Assembleia Legislativa, podemos considerar dois momentos, antes da TV Assembleia e depois da TV Assembleia. Eu estou aqui antes de 2003 e sei o quanto essa televisão foi importante para essa casa e para a população, porque a população acompanha o seu deputado, o seu representante nessa casa e procura saber de fato o que essa casa está debatendo de importante para o estado do Piauí. De forma que eu quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar toda a equipe da TV Assembleia, dizer da importância dessa TV que ocupou o seu espaço, conquistou o seu espaço e que hoje presta um grande serviço para a população do Piauí, levando aqui ao vivo as imagens da tribuna, das sessões, as informações importantes para o povo do Piauí. Todas elas tramitam por essa casa e sem dúvida nenhuma são do interesse da nossa população. Parabéns TV Assembleia, parabéns para a Assembleia e parabéns para o Piauí que conquistou a Santa Maria de TV. Parabéns TV Assembleia, parabéns para o Piauí que conquistou a Santa Maria de TV.